Alô, meu embaixador! Alô, Gustavo Lima! Ah, bebê! Ah, perdi a te esquecer Agora vê que eu tô fazendo falta Tudo o que eu fiz, nada valeu Agora vou fazer pra quem se importa Porta a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? É pra dançar a garra dele A porta que você fechou, ela chegou metendo o pé Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui Você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui Enquanto você não cresce, arruma um vivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Sabe a diferença de menina pra mulher Sabe como é? Achou que não, né? Alô, Tracena, abraço do Zé Vaqueira, meu forte Alô, Zé Autor da Galera de Goiânia, né? Um beijo e um abraço do Zé Chão Alô, Tracena, abraço do Zé